Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais uma partida ranqueada. Dessa vez aqui jogando um castelinho aqui na partida ranqueada. Eu já vou marcar aqui a descida da torre pra ver se alguém passa ali. E o moleque ali já me conheceu, é nóis mano, tamo junto. Gui 5k, beleza. Vou massacrar. Ô louco meu. Quero ver hein titio. Vem, vem. Deixa, deixa. Deixa vim, deixa vim. Deixa vim, deixa vim. Ô louco. Ô louco meu. Deixa vim, deixa vim moleque. Deixa vim, rapa moleque. Cadê? Cadê? Voltou? Voltou? Voltou moleque. Pegou dois K e voltou. Eita. Eita, fodeu. Fodeu, 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 fodeu. Uma vez esse moleque passa. Eita, passou. Vamos lá, vamos. Tá aqui, tá à esquerda. Boa moleque. Boa moleque. Beleza, dois K pra nós. Ganhamos um round, hein. É isso aí. Tava nervoso. Ih, tá. Dois caras miados, fio. Dois caras miados. Um de barret. Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta. Ô louco, meu. Moleque, agora fez bonito, hein. Leandro tá gravando. Tô sim, moleque. Tô sim, moleque. Mas agora eu não vou falar não, porque vocês estão ligados, né. Eita, errei. WTF? Mete a cara não, tu vai morrer. Mete a cara não, tu vai morrer. Meteu a cara mesmo, não. Ele foi obediente. Meteu a cara mesmo, não. Tem um moleque aqui. Ah, que susto, velho. Sabia que tinha outra ali, filho. Sai, 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 moleque. Ô louco, nem vi, cara. Nem vi. Nem vi, tomei legal agora. Nem dá. Nem dá, nem dá. Quer ver? Esquerda, 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 moleque. Esquerda. Vai pra cima. Come ele, come ele. Ah, valeu, 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 valeu. Segura A, time. Segura A, time. Segura A, time. Segura A. Poxa, que vacilo velho, que vacilo doido, esse moleque não vai passar dessa vez não, vai nada, tem nem perigo, se ele der a cara ali, ele sabia, faldacioso, deu a cara duas vezes no mesmo canto, lixo, cocô, sou mesmo, sou mesmo, sou mesmo, sou mesmo, sou mirado mesmo, A side, né, beleza, A side, A side, ai, 94 velho, menos 94, mata ele, mata ele moleque, boa time, boa time, boa time, boa time, vamos lá, vamos lá time, Vamos lá, vamos lá, vamos ganhar hein time, calma, calma time, calma, fica os dois juntos, fica junto, fica junto que vai dar certo, calma, boa moleque, pensei que tava bem, pensei que o cara tinha dado a volta, Boa, 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 boa mesmo, show, show de bola esse júnior, vamos lá, vamos lá, vamos ganhar velho, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos deixar assim, deixar assim não filho, vamos deixar assim não, Olha o moleque, smokeou ali, pra tentar passar, é? Tu acha que tu vai passar, é moleque? Passar não, filhão, vai passar não, opa, Eita, fodeu agora, fodeu agora, fodeu, Respeita porra, negócio de desert aqui, carai, Opa, bomba encontrada, beleza, tô indo pra aí, tô indo pra aí, garoto, Opa, boa, moleque, levou mais um, Boa, moleque Ainda tirei 59 Isso aí, isso aí, time Tamo jogando bem para caralho, porra Precisa sair da fase de teste Como assim, cara? Não entendi, não entendi Será que o cara tá fazendo MD-10 ainda? Será, garoto? Será? Será que esse cara vai tentar passar de novo? Jogou a granada Vamos ver se ele é rápido Vamos ver se ele é rápido para conseguir passar ali Eita, porra Não sei se eu vou, se eu fico Eita, fodeu agora Puxa mesmo, time Caralho, que susto Vamos lá, vamos segurar, time, que é nós Vamos segurar, que é nós Vamos segurar, que é tudo nosso Vamos segurar, que é tudo nosso Tem A, tem A? Ainda tem dois na A Vou manter a calma Ai, caralho Vamos lá, time, vamos lá, time Ganha essa porra aí, time Ganha essa porra aí, time Boa, boa, boa Ah, caraca Valeu, valeu, garoto Valeu, valeu, vou tirar agora Vou ter que tirar, vou ter que tirar o barretão Sai do meio, miséria Ó, perdi o tempo ali de subir Tem que segurar aqui agora Ô louco Perdi o tempo da subida ali agora Eita, tô muito minhado Tem um cara aqui? Eu acho que é isso que tem um carinha aqui Toma Que bala, moleque Boa, 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 boa Vamos lá, galera Vamos lá 4x2 Dá pra gente ganhar de boa, hein A barretona representou Já tá valendo, hein Já tá valendo, hein, moleque Vamos ver se esse moleque vai roxar aqui Mata, 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 mata Oi, moleque Ganhei o round, ganhei o round Ganhei o round, ganhei o round WTF, meu Como assim eu errei? Meu Deus do céu, cara Que vacilo, velho Se a gente perder esse round A culpa foi minha Pensei que já ia ganhar o round, velho O que é que esse cara tá fazendo aí? Meu Deus Meu Deus do céu, cara Será que esse cara vai... Meu Deus do céu, mano Meu Deus, mano Esse cara vacilou legal agora Vacilou legal Entregou Bora ganhar, time Bora ganhar, time Tem dois ali Então não é roxar, não Eles tão segurando base ainda Valeu, bonitão Roxa mesmo Eita, M14, ó Fire in the hole Ah, caralho Boat, time É nóis É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo normal aí De partida ranqueada Mas tamo junto Conseguimos chegar em ouro 2 Enfim Obrigado, hackers Por terem deixado Um beijo aí pro Gui5k Que disse que ia massacrar E ficou 8 barra 8, né Desculpa aí É nóis Tamo junto Fui Não esquece de deixar aquele seu like aí Que me ajuda para caralho Valeu Tchau 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 Tchau